No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo cigarro por companheiro Sem uma sendo, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia Os arvoreitos já não contam mais segredo E a última palmeira já morreu na cordilheira Os passarinhos internaram-se no ninho E tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Que era grande, hoje é pequeno Pra uma casa de sapi Se Deus soubesse da tristeza lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O seu melhor que tem no mundo Se uma flor desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro da morena